Oi, amores! Quero saber se vocês sabem todos os usos do Acerca. Olha só, tem o Acerca separado, Acerca de, que é próximo. Eu moro a cerca de 10 quilômetros de Florianópolis. Tem o Acerca junto, que significa sobre algo, tá? Então, eu posso falar assim, estamos falando aqui acerca de português, estamos falando sobre português, a respeito de português. É junto. E eu já tenho o Acerca com H separado. Acerca. Digamos que eu posso falar assim, posso substituir pelo faz. Então, há cerca de 4 anos eu moro aqui. Eu poderia substituir por faz 4 anos que eu moro aqui, tá bom? Beijo!